Tavi chamou a Ziba E então lhe perguntou Será que existe alguém de saúde Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que a Jonatas prometi De ser fiel a sua casa Enquanto eu existi E Ziba lhe respondeu Existe um homem, o Senhor Que habita em Lodeba Terra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é a realidade Terra sem sonhos Lugar de pavor Tavi pergunta a Ziba Fale mais sobre este homem Por favor me diga agora o seu nome Se chama Nefibosete Mas porém não pode andar É aleijado de seus pés Só consegue se arrastar Manda chamar este homem Pra comigo se assentar Diga a Mefibosete Que o Rei Davi Que o Rei Davi manda lhe chamar Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de Saúl Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do Rei Você vai comer na mesa do Rei Você vai se vestir como o Rei Você vai estar ao lado do Rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lotebar Você vai dar Todos vão saber Quem é você O Rei manda te chamar Se você está passando por deserto ou provações Saiba que Deus não te esquece Acredite, meu irmão Alguém se lembra de você Quem disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O Rei Jesus manda lhe chamar Tudo aquilo que era seu Vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu Você vai morar na casa do Rei Você vai comer na mesa do Rei Você vai se vestir como o Rei Você vai estar ao lado do Rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lotebar Você vai dar Todos vão saber Quem é você O Rei manda te chamar Você vai morar na casa do Rei Você vai comer na mesa do Rei Você vai se vestir como o Rei Você vai estar ao lado do Rei A miséria nunca mais haverá A miséria nunca mais haverá Um adeus a Lotebar Você vai dar Todos vão saber Quem é você O Rei manda te chamar 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 Obrigado.